Pronto? Pronto Aqui ó Aqui nós pega assim ó Ó Olha aqui ó Pega na corda Aqui no Mato Grosso é assim ó É na corda Na linha não aguenta não Vira ela Quer ver? Tem mais outro Vamos pegar Aqui nós só pega na corda Opa 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 Aqui não Aqui nós só pega assim ó Opa aí ó Ó Ó Aqui nós só pega assim ó É só na corda ó Ô Bruno Tô no Mato Grosso Aqui no Mato Grosso ó Molinete, linhazinha 0100 não aguenta não Tem que ser assim ó Aí Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau